Pra você que tá no Ensino Superior, é nessa aula que a gente vai falar sobre água. Deixa que o tio Quequê te explica. Deixa que a gente explica. Antes de começar essa aula, eu queria avisar pra vocês que as aulas completas de Bioquímica, elas vão estar lá dentro do Bioexplica. Vou deixar aqui o meu site aqui embaixo, ou em algum link que tiver aqui. Galera, aproveita pra conhecer. Eu vou deixar muitas aulas de Ensino Superior, te ajudei muito em vocês. Mas lembra, o objetivo aqui é estar sempre proporcionando o melhor pra vocês. E o meu ganha-pão, né? Assim que eu sobrevivo, pra eu continuar produzindo aula. Então dá uma olhada lá, preço muito legal. Você tem direito ao Ensino Médio e Ensino Superior. Tem material, tem muita coisa para você detonar na faculdade. Ou pra você usar quando você precisar. Aproveita e conhece. Eu vou ficar por aqui e boa aula pra vocês. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês, galera? Essa é a nossa aula de água. A gente vai começar a aula de água. Não vai ser apenas uma aula, tá, galera? Até porque eu não quero deixar essa vídeo-aula muito extensa. E também eu quero ver ela de forma bem detalhada. Futuralmente a gente pode fazer uma aula, assim, de resumo. A galera que tá na plataforma, ela pode... Porque eu tô desesperado pra uma prova amanhã, então não vai ser essa aula. Você procura a aula de Ensino Médio, que você tem acesso. E na aula de água de Ensino Médio, você vai ver mais diretão, só que infelizmente você não vai ver tudo, tá? Então aqui é o objetivo, próxima aula completa. Então a gente vai ter várias aulas, eu vou colocar na ordem. Ou você pode acelerar esse vídeo. Já assiste em 2.0, assiste acelerado. Deixa eu sair da frente já, pra você bater aquele velho print, pra quem gosta de anotar. Bora começar, galera. Aqui a gente, antes de começar a ver as funções, eu já vou ver a parte bioquímica, a parte química da água, tá? E a gente vai também pro que interessa, né? É claro que é interessante você ler o livro, ter o Leninger, tá? Vai pra ler lá e tudo mais. Eu quero me aprofundar, quero estudar mais. Eu gosto de estudar a parte química. O Leninger tem os fundamentos lá pra você estudar. A parte química... Não tem problema nenhum. Mas aqui, galera, o meu objetivo é encontrar o equilíbrio entre não mostrar, não explicar e não complicar muito e também mostrar o que interessa pra tua prova, tá? Primeiro, a água, olha. É uma substância inorgânica, mas lembrando que ela é inorgânica. O que é uma substância orgânica? Orgânica, é tudo aquilo que tem carbono ligado no hidrogênio. Ela é uma substância inorgânica, mais abundante de todos os seres vivos, em maior quantidade, tá? Outra coisa, aproximadamente 70% do peso da maior parte dos organismos. Então, uma média, tá? A maior parte dos organismos, eles têm 70% de água no corpo. O primeiro organismo a existir na Terra, ele existiu, ele surgiu no meio aquoso. Então, tudo isso aqui foi retirado lá do livro, lá do Leninger, tá, galera? Outra coisa, quando a gente fala de desidratação, olha que interessante. O ser humano, ele não aguenta perder mais de 20% de água. Pode chegar até 20? Pode, dependendo do ser humano. Mas em torno de 20%, ele morre. Agora, é a mesma coisa para todos os seres? Não. Olha que interessante. O camelo, 30%, 40% de água, se ele perder, normal. Ele fica de boa. Ah, porque na corcova dele, Kennedy, ele tem água? Não. Lembrando que na corcova dele, ele tem gordura. Que lá em Lipídio, eu vou te ensinar que ele pega essa gordura, ele quebra e produz água. Olha que interessante. E aí, ele consegue ficar hidratado por mais tempo, né? Não é que ele guarda água. E tem até animal que não bebe nada de água, como o rato canguru, que vive lá nos Estados Unidos. Ele come semente. E lá na semente, ele pega gordura, também óleo, onde ele quebra dentro do corpo dele, no metabolismo dele, libera água e está de boa para ele. Algumas bactérias e algumas arqueas, elas conseguem perder até 50% de água e está normal, tá, galera? Outra coisa, quanto à estrutura química da água. Lembrando, a fórmula molecular dela é H2O. Quer dizer, H2O, eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. A fórmula estrutural dela, como é? O oxigênio, ele está ligado a dois hidrogênios, então pode vir dessa maneira em prova, tá? Lembrando, galera, essas ligações aqui que existem entre o oxigênio e o hidrogênio, ela é chamada de ligação covalente. Ah, tem que saber tudo de química? Não, pelo menos o básico, né? Ligação covalente. E a ligação covalente é uma ligação intramolecular. O que é intramolecular? Acontece dentro da molécula, tá? Dentro da molécula de água. Outra coisinha também. A ligação covalente, ela acontece aqui a partir de um compartilhamento de elétrons. Como assim? O oxigênio, ele tem elétrons lá, vocês estudaram alguma vez na vida lá em átomos, tá? Lá no ensino médio, estudaram lá átomos. E esses átomos do oxigênio lá que ficam girando lá e tudo mais, eles vão compartilhar elétrons com hidrogênio, tá? Então, a ligação covalente é a partir de compartilhamento de elétrons. Beleza, Kennedy. Só que esse compartilhamento de elétrons nos orbitais, o oxigênio, ele acaba sobrando elétrons. Sobrou elétron. E fica pra cá, olha. Dois elétrons pra cá, dois elétrons pra cá. De novo, deixa eu ver se eu entendi. O oxigênio compartilha com o hidrogênio. Eu tenho duas ligações, mas acabam sobrando elétrons. Como acabam sobrando esses elétrons aqui, a gente diz que a água, olha que interessante, ela tem como se fosse aqui ligações imaginárias. Que elas vão ser importantes depois, tá galera? A gente vai ver depois. Mas são ligações imaginárias. E a água, ela cria uma arquitetura que ela parece que ela tem quatro ligações. Parece. Por causa desses elétrons sobrando aqui. Ela tem quantas ligações? Duas. Mas parece que ela tem quatro ligações. Lembrando, que aquele cara que tem quatro ligações, que a gente já estudou alguma vez lá no ensino médio, é o carbono. Lembra que o carbono, ele tem quatro ligações? E quando a gente tem quatro ligações, a gente chama de quê? De tetra. Tetra, lembra? 3 é 3, tetra é 4. A gente chama de tetraedro. Então a água, ela pode ter, se cair em prova, uma arquitetura espacial, de tetraedro. Olha que interessante. Porém, o carbono é um tetraedro perfeito. É o carbono. Pô, é o carbono. Quatro ligações. Se cair em prova, ele é perfeito. Enquanto que a água, ou tetraedro regular, enquanto que a água, ela não vai ser perfeita, é claro, né? Até porque é imaginária, né? Ela vai ser um tetraedro imperfeito ou irregular. Isso acontece também, se o teu professor, acredito que ele não vai ser tão específico, mas isso acontece também, porque lá no carbono, existe um ângulo aqui na molécula de aproximadamente 109 graus, 0.5, enquanto que aqui é 104.5, ou seja, é um ângulo menor. Então, como não é o ângulo igualzinho do carbono, não é perfeito. Vai ser o quê? Imperfeito. Beleza? Outra coisinha também, galera, que é muito interessante. A água, se a gente fosse lá na química calcular o NOX dela, olha que interessante, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, são 2 hidrogênio mais 2, o NOX ia dar 0, mas não é o que acontece. A água, na verdade, ela tem polos, e ela tem polo positivo e negativo, só que a gente não diz que ela é polarizada. O mais correto seria, cai em prova polarizada também, mas o mais correto seria parcialmente polarizada, é o termo. Por isso que tem essa aqui, essas estruturas aqui, quer dizer que a água é parcialmente negativa no oxigênio, é o mais correto, tá? E parcialmente positiva no hidrogênio, tá? É claro que lá no ensino médio, a gente acaba decorando que o oxigênio é negativo, hidrogênio é positivo, em biologia. Aqui no ensino superior você tem que saber um pouquinho a mais. Por quê, galera? Por que o oxigênio vai ser negativo? Porque ele puxa mais os elétrons pra ele. Por que ele puxa mais os elétrons pra ele? Porque ele é mais eletronegativo. É, você tem que lembrar, galera, que o oxigênio é mais eletronegativo, porque eu tenho aqui uma escala de eletronegatividade, onde essa setinha aqui, ela tá apontando pro mais eletronegativo que é o flúor. Eu tenho aqui, tem gente que só lembra desses aqui, ó, esses três primeiros, que é o FON. Mas eu tô te mostrando aqui, olha, olha como eu lembrava lá no ensino médio. Foi ontem noite clara, Brasil independente só cantava parte do hino. Vou falar de novo. Foi ontem noite clara, Brasil independente só cantava parte do hino. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo, na verdade, é um dos últimos, acho que, comparado ao oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo. Então, o oxigênio acaba sendo negativo e o hidrogênio positivo. Por essa característica, a gente diz que a água, ela é polarizada. Então, ela tem polos. Pode cair outros termos também em prova. Eu posso dizer que ela é um dipolo elétrico. Ou a água é dipolar. Por que dipolar? Porque ela tem um polo positivo, que é o hidrogênio, e ela tem um polo negativo, que é o oxigênio, tá? Então, não esquece, a água vai ser considerada polarizada, é um tetraedro irregular. Beleza, galera? Outra coisinha, lembra, a ligação que existe entre o hidrogênio e o oxigênio é uma ligação covalente, é uma ligação intramolecular. Mas a água, ela pode ter a capacidade, já que ela tem essas cargas, de fazer ligações com outra molécula de água. Essa ligação é chamada de intermolecular. Inter, vem de internacional. Lembra de internacional? Tá no outro, internacional tá no outro. Então, é entre moléculas. E essa ligação intermolecular, internacional, ela é chamada de ligação de hidrogênio. Tem provas antigas que podem cair, ou professores antigos que podem usar o termo pontes de hidrogênio, tá, galera? Mas o novo termo é ligação de hidrogênio. É o termo mais correto, que geralmente é representado por três trocinhos aqui, tá? Aí vem aquela pergunta, Kennedy, é uma ligação forte, é uma ligação fraca, é não sei o que, depende com quem você vai comparar. Geralmente, em prova, quando cai, ele compara a ligação de hidrogênio com a ligação covalente. E, nessa comparação, é claro que a ligação de hidrogênio vai perder feio. A ligação de hidrogênio vai ser fraca. Ah, lá no ensino médio eu aprendi que ela é forte. Calma, galera. É que você aprendia que ela é forte se eu comparar com outras ligações intermoleculares. Mas, quando eu comparo com a ligação covalente, que é geralmente no ensino superior que eu comparo com a ligação covalente, ela é uma ligação fraca. E eu vou te mostrar aqui, olha. Lá no Leininger você vai ver que ele vai ter um termo que a gente vai utilizar muito agora, que é chamado de energia de dissociação. Repete comigo. Energia de dissociação. O que é energia de dissociação? É energia necessária para eu quebrar uma ligação. Quanto eu tenho que fornecer de energia aqui para eu quebrar a ligação de hidrogênio? O quanto eu tenho que fornecer aqui para quebrar uma ligação covalente? Olha que interessante. Ligação de hidrogênio, 23 quilojoule por mol. Enquanto que a ligação covalente, 470 quilojoule por mol. Cara, então eu tenho que fornecer muito mais energia para quebrar uma ligação covalente. Então a ligação covalente é muito mais forte que a ligação de hidrogênio. Aqui o tamanho também você pode ver que a ligação de hidrogênio tem 0, ela é maior, né galera, em relação à ligação covalente. Beleza? Bora para o próximo quadro. Bora falar um pouquinho melhor agora sobre a ligação de hidrogênio. Tá galera? Deixa isso aí da frente para quem quiser anotar esse quadro. Primeiro, olha, a ligação de hidrogênio, a gente pode dizer em prova que ela é 90% eletrostática, tem gente que diz até que ela é 100% eletrostática, não. 90%. O que é isso, Kennedy? Eletrostática quer dizer que ela está relacionada entre positivo e negativo, né galera? Exemplo, a gente vai ver que duas moléculas de águas diferentes, o oxigênio que é negativo vai atrair o hidrogênio positivo da outra, os opostos se atraem. Então positivo com negativo, a gente chama isso de eletrostática, a ligação eletrostática. Mas não é 100%, é 90%. 10% é covalente, é compartilhamento, mas isso aqui se cair em prova você vai marcar que é eletrostática, tá? Uma coisa interessante, em prova também você tem que saber a diferença de coesão e adesão. O que é coesão? A molécula de água, ela tem a capacidade de se ligar a outras moléculas de água que a gente vai até aprender daqui a pouco, primeiro eu vou mostrar adesão para vocês, tá? Mas ela é capaz de se ligar com outras moléculas de água e formar um arranjo bonito, que é possível até, a gente vai ver futuramente um inseto andar sobre a água, a gente jogar uma pedra e ela quicar na água. Esse arranjo bonito entre a molécula de água é graças à coesão dela. A gente diz que é uma coesão lá na redação. Ah, vou escrever uma redação coesa, quer dizer bem arrumada, bem arranjada, então isso quer dizer coesão. Então, de novo, o que é coesão? É a, caí em prova, é a capacidade da água, olha o macete que eu coloquei aqui para vocês, para ficar fácil de lembrar, é a capacidade da água se ligar com outras moléculas de água, acabou, tá? Tá aqui, ligação de hidrogênio. Enquanto que a água também, ela tem a capacidade de se ligar com outras moléculas, que geralmente são polares. A gente chama isso de adesão. Exemplo, a gente vai aprender futuramente que, exemplo, a água, ela consegue sair de uma raiz e ir até o topo de uma árvore, tá? Até o topo. Porque uma molécula de água consegue se unir com outra molécula de água, coesão, e ela também consegue grudar num vaso condutor chamado de chilema, que é ele que chobe. Chilema chobe, lembra? Chilema chobe, não é com X, mas só para lembrar, que vai levar a água, a seiva bruta, que é a água, até o topo. Porque a água também, ela tem a capacidade de grudar em outras coisas, aderir em outras coisas. Adesão, adesão é a capacidade da água de grudar em outras coisas. Bora começar falando da adesão, tá galera? Quais são essas outras coisas? No nosso corpo humano, é muito importante a água também interagir com outras substâncias, porque ela participa de reações químicas. Muitas reações químicas acontecem na presença da água, e muitos elementos químicos que a gente vai ver, eles podem ter grupos funcionais, como álcool, cetona, ácido carboxílico, a gente vai aprender isso depois, tá galera? Mais exemplo, um álcool. O álcool, eu posso ter aqui que tem o OH, que é uma hidroxila, ela pode se ligar com a água. Então se cair essa estrutura aqui em prova, o que é a água? É o OH2O, né? Tem dois hidrogênios aqui, embaixo é a água. Aqui tá a ligação de hidrogênio. Então o que é uma ligação de hidrogênio? É o hidrogênio ligado... O nome é ligação de hidrogênio, tem que ter hidrogênio. Ligado ao elemento eletronegativo, que geralmente pode ser o oxigênio, tá? Então um álcool pode se ligar, interagir com a água. Olha que legal. Então outra molécula. Pode ser uma carbonila de uma cetona, um grupo funcional. O que é a carbonila? É o C-dupla-O. É a carbonila de um grupo funcional chamado de cetona. Pode ser, galera. É a carbonila interagindo aqui, olha, com a água. Olha aqui, ó. Oxigênio com hidrogênio é uma ligação. Então não é só água com água. Pode ser água com outras substâncias, tá? Uma coisa interessante que eu queria mostrar também, que tem também lá no livro pra vocês, que a ligação de hidrogênio, ela pode ser uma estrutura mais linear, reta, ou ela pode ter uma estrutura mais corvada, mais angular. E se o teu professor te perguntar em prova qual é a ligação mais forte? A ligação de hidrogênio que é linear ou a ligação que é angular? A linear, tá, galera? Linear é uma ligação mais forte. Outra coisa também que pode cair em prova. A água, a água, ela tem a capacidade de se ligar entre ela e outras substâncias, mas a ligação de hidrogênio, ela não existe só entre moléculas de água. No próprio livro, ele mostra que tem outras substâncias que podem fazer entre si ligações de hidrogênio. Vou dar um exemplo que é uma que não tá aqui. Exemplo, proteínas. Eu vou te ensinar lá em proteínas, que uma proteína, quando ela começa a se enrolar, ela pode fazer entre moléculas de proteínas, né, entre o peptídeo que a gente chama, criar ligações de hidrogênio. Então existe, entre outras moléculas. E é aqui que eu queria mostrar pra vocês. Já ouviram falar da adenina, timina, guanina e citosina? É onde? DNA. O que são elas? São bases nitrogenadas. De novo, adenina se liga com a timina. A com T. Guanina se liga com a citosina. G se liga com C. Lá no DNA. E olha que interessante. A adenina, que é uma base nitrogenada, ela se liga com a timina através de ligações de hidrogênio. E olha que interessante. A adenina e timina têm duas ligações de hidrogênio. Enquanto que a guanina e a citosina têm três ligações de hidrogênio. Então o DNA tem ligações de hidrogênio também, tá, galera? Qual é a ligação mais forte? A com T ou G com C? É claro que é G com C, porque tem três ligações de hidrogênio, tá? Bora pro próximo quadro. Agora a gente vai estudar coesão, galera. Então dá uma anotada nesse vídeo aqui, na verdade nesse quadro. E bora relembrar o que é adesão. Adesão é a capacidade da água se ligar com outras substâncias. Acabei de mostrar pra vocês. O que é coesão? A coesão é a capacidade da água se ligar com outras moléculas de água. Lá no ensino médio, eu ensino pra vocês que uma molécula de água, ela tem a capacidade de se ligar com quatro outras moléculas de água. Mas eu vou te mostrar que não é bem assim, tá? E por que isso é possível? Lembra que eu tenho quatro ligações aqui, entre onde duas são aqui como se fosse imaginária. Existe, né? Mas era como se fosse imaginária. Aqui eu tenho o hidrogênio dela se ligando com o oxigênio. Hidrogênio é positivo. Oxigênio é negativo. O oposto se atrai. Lembrando, bora sempre relembrar, galera. A ligação de hidrogênio, ela é uma ligação eletrostática. Ligação intermolecular e ela é eletrostática. 90% eletrostática, tá? Então tem aqui, ó, hidrogênio, oxigênio. Mas o oxigênio, ele tem mais aqui eletros livres. Onde ele consegue fazer mais duas ligações. Só que isso aqui seria num plano perfeito. As quatro ligações perfeitas, elas só existem no gelo. Eu vou te mostrar de novo. As quatro ligações perfeitas, elas só existem no gelo. Mas tá aí, galera, como a natureza é perfeita. Olha como o mundo é lindo. Se tudo fosse perfeito, se tudo fosse a ligação perfeita, e se tudo fosse gelo, o nosso corpo ia ser congelado. O nosso corpo não ia fluir as substâncias. E a característica fluida da água, ela é muito importante. Por isso que no estado líquido, olha o que vai acontecer. A gente diz que a água, ela não tem três ligações, mas ela tem 3.4 ligações ou 3.4 moléculas. Como assim, Kennedy? São três moléculas ou quatro moléculas? Na verdade, é que ela forma quatro e uma quebra. Ela formou quatro e outra quebrou. Então, formou daqui, tem quatro. Formou uma aqui, quebrou bem aqui. Formou aqui, quebrou aqui. Então, ela tenta formar quatro, mas toda hora fica quebrando uma. Isso é muito rápido, galera. Acontece entre 1 a 20 picosegundos. Quer dizer, o que é? Quanto tempo é isso? Cara, é rápido. É muito rápido, tá? É muito rápido. E essas quebras que a água, ela tenta se arranjar e quebra, é que dá, em temperatura ambiente, a característica fluida da água. Senão, ela seria um gelo, tá? E a gente diz que como ela fica quebrando as ligações, é como se ela ficasse cintilando, oscilando. Por isso que em prova pode cair como agrupamentos oscilantes. Ou lá do inglês, flinker cluster, sei lá, não sei como é que fala. Mas tá, agrupamentos oscilantes, tá? E também, calma, com toda a calma do mundo. Calma, galera. Respira. A gente vai relembrar esses termos aqui. Como é que pode cair? Como é que o professor também pode cobrar em prova? Olha. Kennedy, a água, ela quebra a ligação porque o que faz quebrar a ligação é uma energia que a gente chama de energia de dissociação. Bora tentar relembrar e você vai repetir comigo, a gente estudou antes. O que é energia de dissociação? É energia necessária para eu quebrar uma ligação. Lembra lá que eu falei? Comparei a ligação de hidrogênio com a ligação covalente. A energia necessária para eu quebrar uma ligação se chama energia de dissociação. Só que olha que interessante, o próprio movimento da molécula quebra. A água não tá em movimento? O próprio movimento, movimentou a molécula, quebrou. E o movimento aqui para a gente, a gente vai dar um nome mais bonitinho. A gente vai chamar de energia cinética. Ah, eu já ouvi falar isso na física, assim. O que é a energia cinética, se você quiser anotar aí? É o movimento das moléculas, tá? O movimento já quebra. Então, olha, a gente pode dizer que a energia dissociação é igual ou mais ou menos igual à energia cinética. Movimentou, quebrou. Movimentou, quebrou. Movimentou. Então, de novo, porque a água quebra toda hora as ligações, porque a energia cinética é igual à energia de dissociação, tá? Por isso que a gente vai dizer que a água na fase líquida é desorganizada e ela tem um movimento contínuo, beleza? Outra coisinha, galera. A água, quando ela está no estágio líquido, ela tem um movimento. Concorda comigo? Para ela passar para o estado gasoso, o que você acha que tem que acontecer? Ela não tem que quebrar só uma ligação. Ela tem que quebrar todas as ligações. Então, você vai dizer, olha como é fácil. Olha como a gente vai fazer nas associações e é fácil pensar. Se no estado líquido ela tem um movimento, no estado gasoso, para eu quebrar todas as outras ligações, eu tenho que ter um maior movimento. Ou seja, você vai dizer que a energia cinética, ela aumenta. Então, do estado líquido para o estado gasoso, o movimento entre as moléculas aumenta, logo eu consigo quebrar tudo. O estado líquido para o estado gasoso é chamado de evaporação, tá, galera? Também pode cair em prova ebulição. Aqui antes de ter diferença de ebulição para evaporação, as duas, tanto evaporação e ebulição, é líquido para o gasoso. Só que a evaporação a gente diz que acontece de maneira mais lenta. E a ebulição é mais instantânea. É mais quando você vai na panela, sabe? Na panela da tua casa, coloca para ferver água, chegou aos 100 graus, já começa a ser de forma instantânea, quando está de forma de 100 graus. E a energia necessária para eu fornecer para o estado líquido para passar para o gasoso é em torno de 44 quilojoules. É pouco ou é muito? Eu não sei isso. É muito, tá? Tem que fornecer muita energia para a água para ela poder chegar nisso aí, tá? Bora falar do gelo. O gelo, se cair em prova que é a fase sólida, lembra que eu falei para vocês aqui, para eu quebrar a ligação aqui, eu tenho que ter movimento, tá? Para eu quebrar todas as ligações e para a fase gasosa, eu tenho que ter muito movimento. O gelo é quando eu tenho as quatro ligações. Se eu tenho quatro ligações e é um arranjo perfeito, eu não tenho que ter quase movimento. Então você vai dizer que, em prova, que quando ela chega em um estado de gelo, o movimento ele diminui. O movimento ele diminui tanto, mas tanto, que não consegue quebrar nenhuma ligação. Então a gente diz em prova que a energia cinética, ela diminui, que é a energia de movimento, e não consegue quebrar as ligações. Logo, essa energia cinética, ela é menor que a energia de dissociação. O que é a energia de dissociação? Energia de quebra. Eu tenho uma energia, o meu movimento não consegue quebrar, tenta quebrar, não consegue. Por isso que a água na fase de gelo, ela é organizada, ela é fixa, ela tem as quatro ligações, tá? Então essa aqui é a fase de gelo. Uma característica aqui, olha que interessante, de sólido para líquido, ou líquido para sólido, tanto faz, aqui sólido para o líquido é a fusão, olha quanto eu tenho que dar aqui de energia, pouca energia, galera. É por isso que do líquido para o sólido, a diferença é bem pouco. É mais fácil eu ir de líquido para o sólido, ou sólido para o líquido, do que eu ir de líquido para o gasoso, eu tenho que fornecer muita energia. Aqui não, é um pouquinho, eu só tenho que ter mais uma, 3.4, só mais uma ligaçãozinha, fica quietinha aí, que eu fico sólido. Só que tem mais alguma coisinha, que você tem que respirar também, respira comigo, faz yoga agora comigo, respira comigo, que se cair, você tem que saber também um pouquinho de física, mas eu vou tentar contextualizar, explicar com toda calma do mundo. Cara, o que é o normal? A maior parte das substâncias, quando você aquece elas, elas dilatam, quando você resfria elas, elas encolhem, tá? Kennedy, como assim? Eu vou dar um exemplo, um cara, um engenheiro, vai construir um prédio, quando ele vai construir esse prédio, ele tem lá, tem um ferro, ele tem que medir, tem que saber, calcular lá a dilatação do ferro, porque vai ter momentos quentes, e esses momentos quentes, podem dilatar o ferro, e lá vai acabar com toda a construção. Ou vai ter momentos frios, e esses momentos frios vão o que? Encolher o ferro. Aí vai ter problema também, tem que segurar. O nosso próprio corpo, galera, o nosso próprio corpo quando tá quente, a gente quer se expandir, a gente quer tirar a roupa aqui e tudo mais, e quando tá frio, a gente quer encolher. A água, ela se comporta assim, mas nem sempre. Olha como funciona, tinha que ser água, né? A água entre 100 e 4 graus, ou entre 4 e 100 graus, ela se comporta como qualquer outra substância. Como assim, Kennedy? Se eu aumento a temperatura, ou seja, de 4 para 100 graus, ela dilata. Aumentou, dilatar. Só que eu tô interpretando daqui pra cá, tá, galera? Se eu diminuo a temperatura, ela contrai. Então a água, entre 100 graus, que é a temperatura lá de ebulição, que a gente vai ver depois, entre 100 graus e 4 graus, ela se comporta como qualquer outra substância. Ou seja, diminuiu a temperatura, e eu contraí, diminuiu, contraiu. Mas olha que interessante, entre 4 graus e 0 graus, que é a formação do gelo, ela se comporta de uma maneira anormal. Quem prova pode cair como forma anômala. O que é esse termo anômala entre 4 e 0 graus? Quer dizer que em vez de, eu vou esfriar, em vez dela contrair, que era o mais comum, ela expande. Kennedy, que viagem é essa? Vou dar um exemplo pra você no dia a dia. Quem nunca colocou uma garrafa de gelo, de vidro, ou uma cerveja, vamos falar cerveja, vocês já são adultos aí, sei lá, ou colocou uma cerveja no congelador. E você esqueceu. Só que a cerveja, ela estava na forma líquida. Quando você vai buscar, ah, putz, deve ter estourado. Por que deve ter estourado? Olha que viagem. Porque entre 4 e 0 graus, a água, quando eu resfriei, em vez dela encolher, ela expandiu. E como ela expandiu, acabou estourando aquele volume, tá? Então a gente pode dizer que a água, na formação do gelo, ela expande o volume. Beleza? Só que olha que interessante, ela começa a flutuar. Nessa que ela começa a flutuar, aí o teu professor vai perguntar, por que ela começa a flutuar? Aí tem aquela velha, aquela velha história da densidade, galera. Quando uma coisa flutua na água, quer dizer que ele é menos denso que a água, ele é mais leve. Quando ele afunda na água, quer dizer que ele é mais denso que a água. Se o gelo, ele flutua na água, ele é, o gelo sólido, ele é menos denso que a água líquida. E como é que eu comprovo que ele é menos denso? Expandiu o volume, ele é menos denso. Então bora colocar aqui, expandiu o volume, densidade e a massa sobre o volume. O que aconteceu com a densidade? Ela diminuiu. Então quando eu expandi o volume, a densidade diminuiu, por isso que ele flutua. Olha que top, galera. Legal, né? Bora pro próximo quadro. E outra coisa aqui que a gente não pode deixar de ver, galera. Deixa eu sair da frente, né? Se alguém quiser bater um print, que é a grande coesão interna. Pode cair em prova que a água se cair, você vai dizer que é quase tudo grande. Com exceção da ligação de hidrogênio. Ela não é alta, tá? A ligação de hidrogênio é uma ligação, em comparação com a ligação covalente, ela é baixa, tá galera? Não é forte, na verdade. Mas quase tudo que você vai marcar aqui é alto. Ponto de fusão, ebulição, calor de vaporização da água é mais alto do que de outros solventes orgânicos. Lembrando, como assim, outros solventes orgânicos? A água, ela é inorgânico e ela consegue dissolver, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Dissolver sal, açúcar, dissolver outras substâncias. Mais exemplo, a gordura, ela consegue ser dissolvida, não pela água, mas por solventes orgânicos, como o clorofórmio, como outras coisas, né? E a água, se a gente for ver aqui, o ponto de fusão dela, lembrando que é lá do sólido para... o sólido para o líquido, que eu mostrei para vocês, é zero, né? Aqui o etanol já é menos 17, então da água vai ser, é positivo, é mais alto. O ponto de ebulição, lembra? Passagem para o estado de vapor, da água vai ser 100, é maior, até a energia de vaporização, ela vai ser maior, então a gente vai dizer que esses pontos, tudo isso é por causa dessa coesão. A coesão da água, ela é tão perfeita, tão perfeita, que ela acaba, devido a essas ligações de hidrogênio entre si, acaba tendo todas essas estruturas mais altas. Agora vamos ver a última parte, que é a parte como solvente universal e calma. Eu sei que foi muita coisa que a gente já viu, tá? Primeiro eu deixo sair da frente para você parar esse vídeo, bater um print, tá? A gente vai ver a parte, eu sei que é muita coisa, e você pode anotar se você quiser, se você tem dificuldade, eu recomendo, em toda a bioquímica. E é por isso também que a gente vai dividir essas aulas em outras aulas. A gente vai quebrar, vai dar uma parada, depois a gente vai para outra aula para você poder assistir com calma, tá galera? Para não parecer que é muita coisa, eu sei que é muita coisa, eu estou vendo de forma detalhada, não quero enganar vocês, então a gente está vendo aqui tudo que é necessário, tudo que pode cair em prova. Se você está dentro do site, já tem as aulas aqui todas bonitinhas para vocês. Se você está em outro local, exemplo o YouTube, você tem que ir lá para a minha plataforma, é o Bio Explica, você vai encontrar todas as aulas. Então isso aqui é a parte 1, vai ter a parte 2, eu não sei quantas partes vão ter essa aula, pode ter a parte 2, pode ter a parte 3, que eu vou quebrando. E lembrando também que é interessante a gente fazer exercício, é por isso que eu vou ter uma aula depois desses tópicos, só de exercício dentro da plataforma, onde a gente vai poder exercitar, e vou poder te mostrar como é que pode cair na sua prova, por isso que eu tenho reforço escolar, como é que eu posso reforçar essa matéria para você chegar na prova, detonar e tirar 100% lá em bioquímica, tá? Todo tópico que a gente terminar, a gente vai lá e faz uma lista de exercício, tá? Bora ver agora água como solvente universal. Muita gente pode dizer, Kennedy lá, o professor de química, fala que água não é o solvente universal, porque tem outras substâncias que atuam como solvente melhores que a água. Mas lembra, galera, a gente está falando de processos biológicos. Então, dentro dos seres vivos, quem vai atuar mais é a água. Então, não adianta eu falar que o clorofórmio, o não sei quem mais, porque dentro do nosso corpo é água. Então, quando a gente fala de solvente universal, é um solvente universal biológico. Outra coisa, a água, cuidado, ela é polar e é inorgânica. Então, pode cair em prova que ela é um solvente polar inorgânico. Existe solvente apolar orgânico? Existe. Mostrei no quadro anterior. Exemplo clorofórmio. E semelhante dissolve semelhante. Como a água é polar, ela é polarizada, ela vai dissolver uma substância polar. A gente vai estudar futuramente que uma gordura, ela não consegue ser dissolvida pela água. Por quê? Ela é apolar. A na biologia quer dizer não. Ou seja, não tem pólos, não tem cargas e tudo mais. Mas a gordura consegue ser dissolvida, não pela água. Mas por outra substância semelhante, ela é como clorofórmio. Olha que interessante, que ele é apolar e orgânico. Semelhante dissolve semelhante. Então, existe sim solventes orgânicos e solventes apolares. No caso da água, ela é polar e é inorgânico. toda substância que é dissolvida pela água, a gente pode dar um nome, chamado de hidrofílico. Filo quer dizer amigo, hidro quer dizer água. Então, são dissolvidos na água. Daqui a pouco a gente vai estudar que uma substância como o óleo, que não consegue ser dissolvido pela água, é chamado de hidrofóbico. Fóbico quer dizer fobia, aversão, ou seja, tem aversão à água. Então, o hidrofílico é aquela substância que é polar. O grande exemplo, galera, dos livros e até lá do Leninger, é o sal de cozinha. Então, quando eu vou pegar, exemplo, o NACL, onde o NACL, o sal de cozinha, o sódio, e eu tenho aqui o cloro, né? Então, eu tenho aqui o sódio e o cloro. Ele é cristalino, mas quando eu pego ele, eu jogo na água, lembrando que ele é o soluto, a água se comporta como solvente e quando eu misturo os dois, vira uma solução. Essa solução, como eu coloco o soluto, ele some aos nossos olhos e eu não consigo diferenciar mais quem é soluto e quem é solvente, a gente dá um nome para isso aqui. A gente chama de mistura homogênea. Homogêneo porque tudo fica igual, tá? Eu não consigo ver mais. Mas por que isso acontece, a gente vai ver agora o quadro com toda a calma do mundo, tá, galera? Primeiro, o que vai acontecer aqui? A gente diz que a água, ela consegue separar o sódio do cloro. Ela consegue fazer o que a gente chama de blindagem efetiva. Olha o que tem lá no livro. Blindagem efetiva. Ela consegue blindar, ela consegue circular, separar os dois e ficar ao redor dos dois. Qual o nome que a gente dá? Blindagem efetiva. Mas por que isso acontece, Kennedy? Olha que interessante, galera. O sódio, quando ele é separado do cloro, o sódio tem carga positiva. Ele é chamado de cátion. Ele é um íon. Lembra lá da química? Ion. Cátion é o positivo. O cloro, como ele tem carga negativa, ele é chamado de ânion. Então, como esses dois aqui, eles tinham uma interação, e lembrando, quando tem interação positivo com negativo, qual o nome dessa interação? Que a gente chama eletrostática. A gente diz que a água, olha o que ela fez, ela enfraqueceu essas interações eletrostáticas entre os dois. Então, de novo, ela faz uma blindagem efetiva e ela enfraquece as interações eletrostáticas positivo e negativo entre os dois. Outra coisinha também interessante, como o cloro aqui é negativo, é claro, quem vai circundar, vai blindar aqui o cloro, vai ser o lado da água positivo. Positivo com negativo, oposto que se atrai, que é o hidrogênio. No caso do sódio, quem vai circundar, quem vai blindar aqui o sódio, vai ser o oxigênio, a parte negativa da água, tá? Outra coisinha, galera, a gente diz que a água também, ela causou aqui no sal, o sal, ele estava na forma cristalina, ele estava na forma organizada. A gente diz que causou uma desordem nele. E, em prova, olha aqui, o teu professor, pelo menos quando eu estudava, o professor, ele falava assim, só chegava, só jogava, ele falava assim, ah, aumenta a entropia. Eu vou dizer que eu olhava assim, ah, não estou entendendo nada. Aumenta a entropia, vou decorar, aumenta a entropia. E eu não entendia. Por quê? Embora eu ser sincero, às vezes a gente estudou, passou, a gente não lembra lá, não estudou muito bem física, se você era um ótimo aluno de física, beleza. Mas o que é entropia lá na física? Entropia é grau de desordem. Então, se a gente entender o que é, você entende o que é aumentar a entropia. Galera, desordem. A água desorganizou. Olha que interessante. Simples. É só isso, Kennedy. E desorganização é sinônimo de entropia. Então, você vai dizer que como o sal era cristalino, ele estava organizado, e a água desorganizou ele, a gente vai dizer que aumentou a desordem, desordem aumenta, a entropia aumenta, porque aumentou a desordem. Ela desorganizou. É simples assim, tá? Beleza? Outra coisinha também que geralmente a galera fala, a gente não entende nada. É por isso que, calma, você vai entender com toda a calminha do mundo, antes de eu falar disso aqui, a gente vai para essa formulazinha, vamos tentar entender a fórmula, porque muitas vezes a galera só fala isso aqui, decorou e não entendeu muito bem. A gente vai lembrar aqui da fórmula. Lá na física, isso aqui no ensino médio também te estuda, lá na física, existe uma formulazinha que a gente pode dar aqui para quando a gente tem duas cargas, exemplo, uma positiva e uma negativa, duas cargas em determinado meio. A gente pode dizer que tem uma carga Q1, uma Q2, e entre elas existe uma força. Olha aqui, uma força. Essa força pode ser grande, essa força pode ser baixa, tá? Tá. Tudo, e lembra de fórmula, galera, tudo que está aqui em cima, olha, está no mesmo plano aqui em cima, tá vendo? A gente diz que é proporcional, ou seja, se eu aumento a carga, aumenta a força. Se eu aumento a carga, vai aumentar a força entre elas. e tudo que está aqui embaixo é inversamente proporcional. Vou dar um exemplo. O que é inverso? O R. O R é a distância. Concorda comigo? Se eu aumento, e a distância ainda é o quadrado, se eu aumento a distância, vai diminuir, é inversamente, né? Se eu aumento a distância, vai diminuir a força entre elas. Se eu encosto mais elas, ou seja, eu diminuo a distância, aumenta a força, porque elas vão ter mais interação entre elas. Então, é inversamente proporcional. Beleza, aqui eu já entendi o que é essa parada aqui, beleza. Onde é que a água entra nisso? Nessa fórmula aqui, além de carga e distância, que é o R, poderia ser o Dzinho, mas tudo bem, existe uma constante, que a gente dá um nome para essa constante chamada de constante dielétrica. Só repete comigo. Qual é o nome dessa constante? É chamada de constante dielétrica. O que é uma constante dielétrica, Kennedy? É o número de polos em um solvente. Ou seja, quantos polos um solvente ele consegue ter. No caso, a gente estava falando da água aqui. A gente diz que a água, ela tem muitos polos. Se ela tem muitos polos, a gente diz que ela tem uma constante dielétrica alta. e é cerca de 78,5, né? Só para você saber mais ou menos. A constante dielétrica dela é alta. Vamos tentar entender isso aqui pela fórmula primeiro? Cara, se a constante, vamos colocar aqui, se a constante dielétrica da água, por ela ter muitos polos, é alta, o que vai acontecer com a força entre as cargas aqui? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, olha. O professor ia ficar pasmo se você explicasse dessa fórmula, dessa forma aqui na fórmula, galera. Então, assim, quando um solvente, ele tem uma constante dielétrica muito alta, a interação que acontece entre as cargas, ela diminui. É por isso que a água, ela consegue quebrar muito facilmente a interação entre o sódio e o cloro. Se eu tivesse outro solvente, exemplo, clorofórmio, e a constante dielétrica dele fosse baixa, porque ele tem poucos dipolos, no caso, dipolo positivo e negativo, poucos, ele não ia conseguir quebrar facilmente. Tá? Então, a água, basicamente, ela consegue quebrar facilmente isso, por quê? Como ela tem muitos dipolos positivos e negativos, até porque ela é bem abundante, ela consegue diminuir a força entre elas, tá? Então, a água, se cair em prova, ela tem uma alta constante dielétrica, tá? Em prova, muitas vezes, o professor, ele tenta contextualizar para deixar mais simples para você uma frase. Eu sempre escuto isso aqui no superior também. Fala assim, é mais ou menos assim a constante dielétrica. Não grude entre vocês. A água pede assim, ei, não gruda entre vocês, gruda em mim. É melhor grudar em mim do que grudar entre vocês. Tem gente que acha que isso aqui é mais didático, tá? Quando eu explico a fórmula, eu acho até a fórmula mais didática do que isso aqui. Mas, basicamente, é mais fácil as substâncias elas grudarem na água, já que ela tem muitos polos e até porque ela é mais abundante, do que ela grudar entre elas, tá, galera? Então, é isso que vai acontecer. A água tem uma alta constante dielétrica. Existem outros compostos que são polares também que eles conseguem se dissolver na água. Exemplo, água-açúcar. Então, a glicose, como eu posso dar um exemplo aqui para vocês, a gente pode dizer, Kennedy, por que a glicose ela consegue também se dissolver? Porque ela tem partes que são polarizadas também, tá, galera? No caso aqui da glicose, vai ser as hidroxilas, tá? Se cair aqui para você, as hidroxilas que fazem a glicose ela ser uma molécula polar, tá? Ser uma molécula polar. Outra coisa, eu tenho aminoácidos também. Os aminoácidos dentro do nosso corpo, que é de nitrogênio NH3, é porque é a forma iônica dele, tá, galera? É porque um hidrogênio saiu daqui e foi pra cá. É os aminoácidos que formam proteínas como a glicina também são substâncias polares. Olha que legal. Então, quando você come no seu dia a dia glicose, que tem basicamente nos carboidratos, quando você come no seu dia a dia proteína, que basicamente vão ser digeridos e vão virar aminoácidos, eles são substâncias que podem, na sua maioria das vezes, serem polares. Claro que a gente vai ver tipos de aminoácidos que nem todos são. Mas aqui um exemplo é a glicina, tá? E eu tenho gases também. Gases que são considerados polares. Quem são os gases que são considerados polares, conseguem. No caso aqui, eu tenho amônia. No caso aqui, eu tenho monóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio. E aqui, o sulfeto de hidrogênio também. Então, essa aqui é a parte dos hidrofílicos. Agora a gente vai pra outro quadro pra ver os hidrofóbicos. Agora, pra falar sobre substâncias hidrofóbicas. Eu não poderia dar como melhor exemplo o nosso óleo de cozinha. Eu peguei aqui, olha, sempre fazer propaganda um restinho do que estava sobrando de óleo e eu coloquei nesse copo aqui. Eu acho que dá pra ver se a câmera foca, melhor visualizar. E eu peguei aqui a nossa água. Eu vou te mostrar o que vai acontecer aqui, tá galera? Pra você, deixa eu ver aqui, pra você visualizar, deixa eu ver se a câmera foca. e depois eu vou te explicar isso aqui bioquimicamente. Então, só dá uma olhada pra ver o que vai acontecer. Você vai perceber que primeiro vai formar umas bolinhas e depois essas bolinhas elas vão se agrupar. Tá? Então, bora dar uma olhada aqui, ó. Bolinha. Olha que lindo. Bolinhas. Percebeu que formou essas bolinhas? E se você for percebendo, deixa eu colocar aqui, essas bolinhas, ainda tem bolinha, tá? Mas com o tempo essas bolinhas elas vão deixar de existir. Claro, teria que ficar mais tempo aqui, ficar, sei lá, é... um minuto, dois minutos, três minutos. É claro que o óleo está em cima porque ele é menos denso que a água, né? E essa... essa aqui é uma solução. A gente pode perceber que o óleo ele não se dissolve na água e cuidado, ele se mistura na água. Se mistura, só que ele não se dissolve na água. Por que ele se mistura? Porque isso aqui é uma mistura. Só que isso aqui é uma mistura heterogênea. A gente viu lá a mistura homogênea e aqui é uma mistura heterogênea. Onde eu tenho aqui que o óleo é menos denso. Deu pra perceber? Agora, por que a gente primeiro formou aquelas bolinhas e depois, olha, com o tempo, com o passar do tempo, se a gente for mexer aqui, ele vai ficar só na parte de cima e ele aglomerou. Percebeu? Ele aglomerou, ficou só em cima. Por que isso aconteceu? Agora, vamos explicar o que aconteceu embora começar a falar de substâncias hidrofóbicas. Deixa eu sair da frente pra quem gosta de bater aquele print ou anotar e tudo mais. Galera, ao contrário de uma substância ou um composto hidrofílico, um composto hidrofóbico é aquele que tem aversão à água. É aquele que tem fobia à água. Fobia vem de aversão, tá? Não se dissolve na água. Agora, cuidado. A água, ela se mistura no óleo? Sim, porque misturar é diferente de dissolver, tá? Até porque aqui o óleo com a água é uma mistura heterogênea. Heterogênea porque tá misturado, mas eu consigo diferenciar o que é óleo e o que é água. Só que não dissolve, tá? Por que isso acontece? Bora explicar aqui de maneira mais simples. É porque o óleo é apolar e a água é polar. O óleo, ele não tem polos, tá? E não consegue fazer interações com a água. Ou seja, interações eletrostáticas. Não consigo ter, não tem aquela parada lá do positivo e negativo. Não tem como acontecer aqui. Quem são as substâncias ou gases apolares? Apolares é quem? CO2, oxigênio. Olha, vai ser muito interessante a gente estudar futuramente lá uma fisiologia, onde for estudar a parte de célula e eu vou te mostrar que o CO2 e o oxigênio dentro do nosso corpo são substâncias apolares. Eu vou te mostrar como é que ele é difundido. O CO2, por sinal, na verdade, por um lado, carbono e oxigênio, ele tem até polaridade, mas para o outro tem também que acaba se anulando. Então, ele acaba sendo uma molécula apolar sem carga, CO2, oxigênio, nitrogênio, que é um gás que a gente não consegue absorver. Então, quem são os gases apolares? CO2, oxigênio, nitrogênio e o lipídio, que é uma substância orgânica, tá, galera? É o mais famoso de todos. Bora entender como é esse experimento aqui, o que aconteceu nesse experimento. Eu, com certeza, se fosse professor de bioquímica de vocês, já começaria a fazer esse experimento em sala, que foi o experimento, você vai perceber depois de um certo tempo. Olha como ficou aqui o copo. Já ficou bem organizado, sem nenhuma bolinha, sem nenhuma bolinha. Mas o que foi que aconteceu? Já mostrei esse experimento e eu dividiria esse experimento pra vocês em etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Na primeira etapa, você percebeu que eu joguei o óleo e formou algumas bolinhas, não foi? Foi primeiro a bolinha. Depois dessas bolinhas, elas começaram a se organizar, demorou até um tempo, ficou na parte de cima porque o óleo ele é menos denso que a água, mas demorou um certo tempo, eu até percebi aqui que ficou aqui um minuto, dois minutos, até ficar totalmente aglomerado, que foi na etapa 3. Agora, por que isso aconteceu? Porque primeiro formou bola pra depois formar esse aglomerado. Sabe por que, galera? A água, tentando explicar de maneira mais simples, ela tentou uma interação com o óleo. Ela chegou com o óleo, e olha, bora tentar uma interação? Ela tentou, mas não conseguiu, tá? Bora ver o que aconteceu na etapa 1. Quando eu joguei o óleo na água, o óleo, a primeira coisa que ele fez foi romper ligações de hidrogênio. Então a água tá lá, tava com as ligações de hidrogênio dela lá, o óleo chegou logo rompendo a ligação de hidrogênio. Só que, não é compensado isso, porque ele não consegue formar outras ligações com a água. Lá no sal, sim. Lá no sal é compensado. Porque se o sal, se eu chegar e jogar o sal na água e chegar rompendo as ligações de hidrogênio na água, a água vai adorar o sal. Por que vai adorar o sal? Porque ela vai conseguir se ligar no sal. Ela vai conseguir, claro, que às vezes tem que dar uma mexidinha, né galera? Ela vai conseguir se ligar no sal porque ela consegue fazer interação com ele, já que é uma molécula polar com outra molécula polar. A água não. E pelo contrário, a água vai ter mais trabalho com o óleo. Olha o que vai acontecer aqui. Rompimento de ligação, mas não compensado, pois não é formado ligação de hidrogênio com o óleo. A água, como ela ainda quer fazer ligação de hidrogênio, ela começa a ter mais trabalho em começar a formar ligações ao redor do óleo. Olha, então, tem um trabalho muito grande aqui. Então, caramba, eu vou ter que fazer entre cada bolinha, eu vou primeiro tentar interagir com ele, eu não vou conseguir. E entre cada bolinha, claro, que eu mostrei só duas bolinhas, que ele primeiro me explica esse esquema aqui que você fez. Galera, eu estou representando esse aqui no meio, é como se fosse o óleo. Eu estou mostrando carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio só para representar que o óleo tem muito carbono e hidrogênio. Quanto mais carbono e hidrogênio eu tenho uma substância, mais apolar ela é, tá? Esses azulzinhos aqui seria a água que eu desenhei, e esses tracinhos aqui seriam as ligações de hidrogênio, tá? Só para tentar explicar para vocês. Essa aqui seria uma bolinha, essa aqui seria outra bolinha. Então, a água vai começar a ter um trabalho aqui de tentar se organizar ao redor de cada bolinha e ela não consegue interagir com o óleo. Então, o que ela começa a fazer? Pô, eu vou ter que ter um trabalho muito grande. Então, para eu não ter esse trabalho, o que eu vou começar a fazer? Por que eu não começo a juntar esse óleo? Se eu começar a aglomerar esse óleo, eu não preciso fazer uma aglomeração em cada bola. Eu posso fazer uma aglomeração e uma bola só, e uma bola gigante só. Isso dá menos trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na etapa 1, ela tem mais trabalho, aqui ela tem um trabalho intermediário, e aqui ela vai ter menos trabalho, tá? Aqui ela tem que se organizar, mais, tá? Bora ver o que vai acontecer na etapa 2. Etapa 2, a água força, força entre aspas, tá galera? O óleo a se agrupar, dessa forma, a superfície de contato entre o óleo e a água é menor. Então, ela vai agrupando, olha aqui, o que vai acontecer aqui. Ela vai agrupando, vai agrupando, até fazer, só para simular que isso aqui é uma bola, isso aqui é outra bola, coloquei só três bolas, tá galera? Mas imagina que são muitas bolas que elas foram agrupadas, e a água diminui a superfície de contato entre ele e faz uma só, é, um só círculo. Assim, ela não precisa ter tanto trabalho para fazer para cada bola, tá? Já que o óleo não consegue interagir com a água. Só que tem uma coisa que o aluno, ele confunde, eu vou ser sincero de novo com vocês. Quando eu estudava bioquímica, o professor falava e eu só decorava. Eu não entendia nada, não entendia, porque ele chegava aqui e ele falava que ao longo desse sistema aqui, a entropia, ela aumenta. Aí eu chegava de novo, aquela cara lá de, eu entendi. Vou decorar, se cair na prova, fazer a prova só para decorar, só para passar, estou nem aí, só quero estudar para passar. Entropia aumenta, vou decorar, mas o objetivo da gente aqui não é decorar. Primeiro, o que é entropia? Entropia, na verdade, galera, se você for estudar lá na física, não é algo tão simples e ela não quer dizer apenas desordem, tá? Só deixando bem claro, o Kennedy não estudou direito, não, só deixando bem claro. Eu vou trazer como sinônimo de desordem para cá para ficar mais simples para a gente, tudo bem? Então, de novo, o que é entropia? Cara, se você ainda não entendeu, anota em algum canto, entropia é igual, para ficar mais fácil aqui para a gente, uma desordem. Então, é o que eu falei, entropia quando algo está desorganizado. Só que olha o que vai acontecer, no óleo, aqui, a água teve que se organizar e organizar é o contrário da entropia. Então, aqui, vai diminuir a entropia e não é favorável para uma reação diminuir a entropia. Então, deixa eu ver se eu entendi. como aqui teve uma organização, a água, ela teve que se organizar aqui, pelo menos no começo, diminuiu a entropia porque teve uma organização. E o que a água vai fazer? Ela vai começar, não quero ter trabalho, para que ter trabalho? Então, ela vai começar a aglomerar esse óleo para que faça o quê? Para que eu não tenha tanto trabalho, né? Então, não tenha tanta organização, não preciso me organizar muito. e qual é o contrário de organização? É a desordem. E desordem quer dizer o quê? Entropia. Então, a entropia, ela aumenta, tá, galera? Então, basicamente, eu vou dizer como a água, ela não precisa se organizar tanto aqui, a entropia aumenta. Então, lê aqui, olha, a entropia aumenta. A água tinha que se organizar mais para manter a etapa 1, ou seja, menor a entropia. Logo aqui, eu vou ter uma maior entropia. Beleza? Na etapa 3, a gente diz que tem a formação de um núcleo polar. Uma vez que eu vou ter aqui, olha, imagina que isso aqui é uma bolinha, aqui carbono, hidrogênio, outra bolinha. Ela vai aglomerar e a água forma, tem uma forma de gaiola. Então, ela começa a formar essas substâncias na forma de gaiola e assim ela diminui a superfície de contato com as substâncias. Então, já explicando, foi isso que aconteceu. Calma aqui, juro que eu estou terminando, tá, galera? Bora falar agora de moléculas anfipáticas. Bora sair da frente. Quê que é isso? Cara, hidrofílico é aquele que é amigo da água. Polar, polar. Beleza. Hidrofóbico é aquele que não é amigo da água. Ou seja, é apolar e a água é polar. Beleza. Tem aquele que é polar e apolar ao mesmo tempo? Tem. Qual é o nome dele? Bipolar? Não. O nome dele é anfifílico ou um novo nome você vai encontrar em muitos livros como anfipático, tá? O novo nome é anfifílico, tá, galera? O termo anf na biologia quer dizer dois. Não é toquei, exemplo, anfíbio. Olha, anfíbio. Bio é vida. Bio é vida. Anf é dois. Anfibio é aquele cara que tem duas vidas, uma aquática, uma terrestre. Então, você vai escutar muito esses termos. Anfi, anf quer dizer dois. São substâncias que elas podem ser polares e apolares ao mesmo tempo. E me dá um exemplo na prática do meu dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma panela e essa panela lá você fez comida, ela está cheia de gordura, você usou óleo lá para fazer a comida e você deixou um tempo lá, aquela gordura lá grudou. Você vai tentar jogar só água. Vai sair com água? Não. Porque a gordura ela é apolar e a água ela é polar. Eu não consigo. O que você usa? Você joga fora a panela? Não. Você usa ou sabão ou detergente. o que o sabão e o detergente ele tem que consegue tirar a gordura e ao mesmo tempo sair com a água? É porque o sabão e o detergente eles são substâncias anfifílicas ou anfipáticas, galera. É polar e apolar ao mesmo tempo. Eu consigo tanto interagir com a água como interagir também com a gordura. Vou dar um exemplo no nosso corpo, tá? Se você fosse entrar agora no seu intestino, você vai perceber que tudo que você come de gordura ela fica muitas vezes igual a panela. Ela fica grudada no intestino. A gente vai estudar futuramente lá em fisiologia, tá? Fica grudado no intestino. Ficou grudado no intestino. Aí você tem enzimas que vão fazer a digestão dessa gordura que são lipases. São lipases. Vão tentar digerir e tudo mais. Só que pensa comigo, galera. Se a gordura está grudada lá no intestino, as enzimas vão tentar interagir com a gordura e não vão conseguir muito bem porque vai conseguir digerir a parte de cima mas a parte de baixo não vai conseguir porque está grudado lá. É igual como a gordura fica na panela. Não fica lá grudada só para tentar contextualizar. É por isso que quando você come muita gordura olha como o nosso corpo é inteligente. Ele tem uma substância que é produzida no fígado e é armazenado na vesícula biliar. Olha o nome. Vesícula biliar. Qual é o nome dela? Bili. O que a Bili vai fazer? A Bili não é uma enzima. A Bili, quando você come muita gordura, aquele churrasco lá que você come muita gordura, ela é liberada, vai lá para o intestino e ela meio que transforma aquela gordura em bolinhas. Em bolinhas. Ela consegue emulsificar a gordura. Tá? Aí tem muita gente que fala assim, eu não sei o que esse termo emulsificar, é digerir, que eles não. A Bili, ela não é uma enzima. mas ela vai facilitar a vida das enzimas. Lembra lá, galera, que antes lá, quando eu joguei lá o óleo, ele era bolinha e ele começou a se estabilizar e ficar aglomerado só na parte de cima? A Bili faz o contrário. Transforma aquela parte organizada, transforma em bolinhas. Mas na verdade, a Bili atua, sabe o quê? Como um detergente. Lá vai eu tentar mostrar de novo através de experimentos como é que funciona. Então, imagina que esse detergente que eu peguei aqui, que eu tirei para não fazer a propaganda, ele é como se fosse a Bili no nosso corpo, tá, galera? E eu vou aproveitar, claro, para a gente não jogar fora, eu vou aproveitar esse copo que está com água e está com óleo aqui, tá? Então eu tenho óleo aqui e tudo mais. A água, ela é polar e o óleo é apolar. O quê que o detergente ele é? O detergente é uma substância anfifílica ou anfipática, ou seja, ele é os dois, polar e apolar. E quando eu jogo o detergente, o quê que começa a acontecer? Kennedy, o quê? Meu Deus, estou jogando muito detergente. O que será que vai começar a acontecer aqui? Deixa eu tentar aqui mexer. O que será que vai começar a acontecer aqui? Bora ver. maior cagada aqui. Depois eu vou mostrar quando estabilizar. Claro que tinha bastante óleo também, né, galera? você pode perceber, você pode perceber que é basicamente o que vai acontecer quando a bile, ela é liberada lá no teu intestino. Cara, ainda continua óleo aqui em cima, é claro que eu tenho uma grande quantidade de óleo, mas você percebeu que ele foi também... Ah, mas por que você mexeu, Kennedy? Eu posso deixar o mesmo tempo aqui que eu tinha deixado da agora. Eu vou deixar. Mas você percebeu que eu tenho óleo aqui embaixo agora. E quem foi que permitiu isso? Ah, se eu jogasse mais água, isso ia acontecer? Não. Se eu jogasse mais óleo, isso ia acontecer? E se eu mexesse? Não. O óleo de novo ia aqui em cima. Por que eu tenho óleo agora aqui embaixo? Porque o detergente, ele conseguiu fazer aquele papel de polar e apolar ao mesmo tempo. E isso facilita a vida das nossas enzimas, galera. E assim as enzimas, elas conseguem digerir, não esse óleo que está aqui em cima, tá vendo? Que ele ainda está difícil. Eu tenho que jogar, vou lá a vesícula biliar, ela vai lá, joga mais. Ah, não consegui digerir isso aqui. Vai lá, joga mais detergente, que é bile. Mas ela vai conseguir digerir essa parte que está aqui de baixo. Esse óleo que está aqui na parte de baixo. Deu para entender? E é por isso que a gente consegue também tirar mais facilmente de uma panela. Por que a gordura? Porque o detergente, ele é polar e apolar. Agora, bora para o último quadro. Prometo para vocês, deixa eu sair da frente. Então, já bate aquele print. Para quem gostar, gostou de anotar, tá galera? E para quem ficou até agora, já vou lançar uma praga para quem está do outro lado. Não sei se vocês gostam da minha praga. Minha praga é, quem está assistindo esse vídeo agora, até agora, vai tirar 10 em bioquímica. Vai tirar, vai tirar nota máxima em bioquímica. E galera, lembra, o objetivo é sempre estar fazendo resumo, assistir, se não der para assistir todo o vídeo de uma vez, beleza. Mais um objetivo aqui não foi enrolar, meu objetivo é ser completo, tá? E explicar com calma para vocês. Não adianta também, só indo. Por isso que a gente vai dividir esse vídeo em várias partes. Parte 1, parte 2, que você vai encontrar dentro da plataforma lá no Bio Explica, que eu já falei para vocês, a outra. E eu vou ter vídeo também só para resolver exercício com vocês, tá? Como é que o professor, ele pode cobrar também esse negócio da água? Kennedy, a água tem a capacidade de aglomerar substâncias, é isso? Então, principalmente substâncias apolares, como o óleo, que eu falei, que ordena, e também uma substância anfipática, anfifílica, qual a importância disso? Eu posso dizer que a água, ao ordenar biomoléculas, olha que interessante, ela facilita as funções e reações que acontecem dentro do nosso corpo. Que numa prova discursiva, você pode dar como exemplo, os fosfolipídios, que formam a nossa membrana celular. Olha que legal. A membrana celular, a membrana plasmática, ela tem aquela conformação, lembrando que ela é formada de fosfolipídio, ela é anfifílica, ou anfipática, tem lá a cabeça que é polar e a cauda que é apolar, e ela tem aquela conformação por causa da aglomeração da água, devido ao agrupamento da água. Então, a água, olha que importância do nosso corpo, faz a membrana existir estruturalmente, que a membrana é importante para todos os seres vivos, segundo a teoria celular, os seres que têm célula. as vesículas e tudo mais, vesículas membranosas, organelas membranosas, tudo isso é por causa da água, a água que vai. Outra coisa também, eu posso ter um reagente que está longe de outro reagente, a água pode aglomerar, pode juntar, facilitando uma reação química. Eu tenho esteroides, eu tenho várias proteínas, que a gente vai ver futuramente, proteínas, que ela tem a estrutura tridimensional dela, e a estrutura tridimensional 3D é o que vai editar a função dela. Se ela mudar a estrutura tridimensional dela, ela muda a função dela. E muitas vezes, a água que faz essa conformação de muitas proteínas, de esteroides, tá, dentro do nosso corpo. Então, isso é muito importante. Mais um exemplo que eu vou te dar, que é o exemplo que eu coloquei aqui no quadro, já dei vários exemplos, mas o exemplo mais clássico que você vai encontrar no Lenning é a aglomeração, ordenação de enzima substrato, galera. Vocês que já estudaram alguma vez na vida, vocês já viram que a gente tem uma enzima, tá, e essa enzima, ela vai atuar sobre determinado substrato. A gente tem várias enzimas do nosso corpo. Enzimas digestivas, a gente vai ter aula de enzima, tá, enzima digestiva, enzima que vai fazer reações, e o nome da substância que ela vai atuar é se chamada de substrato. Quando tem a água aqui presente, principalmente, se aqui é uma estrutura anfifílica, anfipática ou apolar, a água, ela vai se ordenar. Lembra, a água primeiro se organiza ao redor dessa substância. Lembrando que eu já estou falando aqui como você vai explicar, em prova, tá? Ela se organiza, só que essa organização é muito custosa, exige muita energia para ela ficar nesse aspecto aqui, tá? Exige muita energia. E aqui o que vai acontecer? Sinônimo de organização com o tal organizado, quer dizer que a entropia está baixa. Lembrando, entropia é o contrário de organização. O que a água vai fazer? Vai tentar juntar essas substâncias. Ao juntar, eu aumento a entropia, eu aumento a organização, a desorganização, né? Desorganização, entropia, aumenta a entropia, aumenta a desorganização. E com isso, eu faço uma enzima e um substrato aqui se encaixarem. A gente sabe que a gente vai estudar modelos de encaixe futuramente de enzima e substrato, mas primeiro que a gente tem que saber, essa interação aqui de biomoléculas, como exemplo, a enzima e substrato, que é muito interessante para o nosso corpo, é graças a essa aglomeração, essa ordenação que a água pode fazer. Olha que lindo, galera. É muito lindo esse processo biológico. Eu vou ficando por aqui e eu vou aguardar vocês numa próxima aula. não desistam, tá? O meu objetivo aqui é ajudar muito vocês. Eu sei que é complexo, o meu objetivo é preparar bastante vocês, alto nível, explicando com calma e mesmo assim, às vezes, pode ser difícil porque bioquímica, se você entender, você já está na frente de muita gente que bioquímica é o bicho de sete cabeças para muita gente e eu estou aqui, na verdade, para ajudar nesse famoso vilão que é do ensino superior, tá? Vou ficando por aqui. Beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.